e aí pessoal boa tarde mais um mais um videozinho pra vocês aí tá agora vou falar de facebook tá bom vou dar aqui sete dicas bem 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 legais que vão te ajudar aí com tua fanpage com o anúncio no face ads também tá já tô com o nosso novo modelo de powerpoint startado aqui vou dar um f5 tá só pra lembrar esse é o novo modelo de aulas e hoje as novas matérias serão as que estão aqui tá bom e agora falaremos de redes sociais no caso facebook bom sete dicas secretas que vão aumentar o seu número de fãs atua a tua base de fã no no facebook que eu trouxe pra gente hoje são só metros na verdade são metros de como é que você vai aumentar a tua base de fã a uma dica é concursos estava sem fazer concurso no facebook é existe aplicativos que fazem isso existem empresas que também fazem isso com custo tá essa pode pagar um mas você pode fazer você pode pegar um aplicativo gratuito e fazer concurso olha dentro do concurso aliás deixa só fazer uma diferença com o curso não é sorteio tá o a diferença fundamental entre o concurso um sorteio seguinte o nome já diz uma concorrência que vai dar a um prêmio pra quem passar em alguma coisa descobrir alguma coisa responder uma pergunta é dar uma resposta certa enfim então com o curso depende mais do do ele é mais subjetivo depende mais de quem tá participando só se você eu vou fazer um concurso aqui é é da das dez respostas de vou montar uma prova tá com 100 questões e quem acertar mais questões é o que vai que vai ganhar tal então vou fazer uma pergunta que a gente poder correto e quem responde correto ganha isso é um concurso sorteio sorteio ele não depende muito do usuário você o usuário vai se ele vai se cadastrar nesse sorteio e você vai apenas sortear esse usuário então não depende tanto dele então a regra o que a regra que o concurso ele acaba que engaja mais o fã no caso né do que eu sorteio por esse por essa veia dele no concurso de ser de mexer mais com disputa tal a quem vai ganhar não sei o que tal então acaba que engaja mais pessoal que ganha que mostrar o resultado mas é fato dica 2 oferecer um cupom após a após a pessoa curtir a fanpage é como é que se faz isso like gate estava sem fazer um portão de fãs também tem aplicativo pronto para isso tá você vai a você faz uma uma like gate e você faz um anúncio por exemplo daquela like gate ali e curta aqui para ganhar um cupom de 50% de desconto aliás eu até fiz isso há pouco tempo para um cliente meu para um hotel aqui em Penedo no rio de janeiro era um desconto de 30% 25% e a pessoa tinha que curtir a gente conseguiu mais ou menos uns 500 likes a mais com essa técnica com essa tática aí de oferecer uma 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 recompensa ok uma outra coisa é visualizar a aba após curtir a fanpage o raciocínio que é o mesmo do slide anterior eu vou curtir a fanpage depois eu vou visualizar uma aba específica tá o que que tem nessa aba específica nessa guia específica cara vai ter um uma recompensa para esse usuário pode ser o cupom que você que que você viu agora pouco pode ser uma série de quatro vídeos pode ser um ebook pode ser um podcast é um conteúdo que ele quer receber para ter que receber para perdão para poder receber ele tem que vencer uma ele tem que pular uma barreira que é justamente o curtir tá o da o da o like na 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 página tá bom essa dica que é clichê né anunciar no facebook lógico tá anúncio no facebook se é hiper segmentado ou não ele sempre vai aumentar a base de fãs então você tem também que estudar aí a questão de anúncios no 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 facebook uma coisa que está muito em moda agora acho que emprega muito isso é até a caixou a joe barras e o john loomer também é fazer um anúncio e segmentado tá um ano um anúncio hipertargeteado onde você consegue pagar até um centavo é por lide né gerado para tua fanpage nossa cada um centavo consigo mais o fãs e consegue o nome desse anúncio super segmentado tá hiper segmentado perdão a dica 5 a gente também é uma dica clichê né adicionar botão curtir seu blog mas essa não é tão clichê assim cara não eu não vejo tanto isso é a as pessoas esquece acaba que esquece né acaba que que cai no cara esquecimento a pessoa não se liga por oração tem que botar um eu tenho que ligar tem que fazer um cordão umbilical entre o meu site mente o meu blog entre o meu canal lá no youtube aliás essa essa dica vai para o youtube também quando você a posta um vídeo lá no youtube lógico não dá pra colocar o botão curtir ok beleza mas mas você bota um um link na tua fanpage não esquece disso é uma forma de você amarrar é fazer o que se chama de marketing digital integrado você vai integrar fanpage o facebook ao site o soundcloud o vimeo o pinterest o linkedin enfim a rede só que você for usar às vezes que você for usar você tenta ligar isso aí tá fazer o reapontamento de link de um pra outro penúltima dica adicionar um botão curtir na página inicial do seu site o raciocínio também aqui é o mesmo anterior tá a tem um tem um aplicativo no facebook é o plugin social do facebook você consegue adicionar isso aí é lá na página eu botei que página inicial cara tem até uma dica melhor depois eu vou corrigir esse slide mas ao invés de você botar só na página inicial você bota na página inicial e a embaixo de cada post que você for escrever tá bacana porque para ler um post embaixo tem a sessão de comentários se for um blog no caso e ele já pega em baile punja joga ele já tá vendo o botão curtir a e já curte a página dali mesmo não tem que adivinhar se você tem fanpage ou não chegar na fanpage para depois caçar o botão de like daí dá o e dá o like então se você conseguir reduzir essa essa distância de informação do usuário até a sua fanpage já tem aí metade do caminho andado a última dica mostrar vídeo exclusivo após o curtir essa dica é parecidíssima com a que estava lá no slide 3 ou 4 mas aqui eu quis frisar um pouquinho mais a questão do vídeo exclusivo até esqueci de negritar ali a palavra exclusivo tá a palavra chave é o seguinte exclusivo vídeo qualquer coisa é um vídeo mas não mas isso mas isso aqui é um vídeo exclusivo só tem aqui tá com você só tem acesso a esse vídeo quem clicar no botão curtir não percebe a diferença tem até um uma uma espécie de copyright aqui tá não é qualquer vídeo é um vídeo exclusivo tá esse vídeo é só você que vai ver tá bom acho que era isso deixe deixou algumas referências de leitura tá se quiser dar um não pode ser no vídeo dá uma olhadinha nesses livros aí bacana pra você são vídeos em geral de marketing digital da secreção de facebook não mas marketing digital geral ok então muito obrigado a contatos aí a nova fanpage agora vai ser é né tá no ar facebook.com barra hb marketing digital dá um like zinho lá por favor tá e o canal tá aí facebook perdão youtube barra clique h tá bom então é isso toca a vinheta um abraço fica com um abraço e até a próxima gente Obrigado.